Olá, sejam muito bem-vindos. A notícia tem origem no website da Faixa em Articos, o link que deixamos na descrição do vídeo. Uma tal Luana Piovani consta que brasileira ameaçou Joana Marques por causa das piadas. Mas a televisão faz mal à cabeça desta gente ou é coisa mesmo do berço? Seja como for, é uma tristeza e aliás, registre-se, tanto faz ser brasileira como portuguesa, como outra nacionalidade qualquer. Quando se trata de ser tola e mimada, infelizmente a nacionalidade conta pouco. Essa tal Luana disse e cito. Eu acabei de saber que enquanto estava a trabalhar lá na apresentação dos Globos de Ouro, a moça bem pequenininha que estava vestida de mini foi lá a tentar ganhar uns trocos a fazer piadas. Que falta de sorte a minha de não estar presente. Will Smith ia descer de frente. Mas calma, Mini, a gente encontra-se. Nestas tristes palavras ficam patentes a falta de classe dessa menina, abaixo de zero. Foi seu a responsável pela contratação dela e a menina estaria em maus lençóis. Talvez ela esteja confiante, talvez tenha as costas quentes, não sei. Mas alguma coisa que eu desconheço a autoriza a falar assim, infelizmente. Entretanto, Joana Marques já respondeu, através do seu Instagram. Nota-se que a Luana Piovani está em Portugal há pouco tempo. Caso contrário, sabria que eu não sou a Mini, sou o Pateta. Mas Joana Marques está enganada neste caso. O Pateta tem outro nome nesta história. Chama-se Luana Piovani. Muito obrigada por assistir.